Olá, internautas do site Florestanoticias.com. Estou aqui na chácara do presidente da associação, Alex Zarelli. Vou conversar com mais uma garota candidata à Rainha Espo Alta. Vou conversar com a Ana Carla. Quais as suas expectativas para esse ano para o Garota Espo Alta? Bom dia. O coração está mil. É uma energia surreal. Estou realizando um sonho que eu sempre tive vontade. Surgiu a oportunidade, me preparei e vim participar desse grande desfile, que é uma festa grandiosa da cidade de Alta Floresta. Ana Carla, conta um pouquinho mais para a gente a sua idade, se você estuda, terminou algum curso, seus projetos. Conta para a gente do Florestanoticias. Eu tenho 18 anos, estudo, sou estudante e trabalho. Ana Carla, vou deixar o espaço aqui, considerações e sinais para você deixar o seu recado, convidar o pessoal para a festa e também pedir o seu voto para o Garota Internet. Eu quero convidar todos para que venham participar desse grande desfile, que é uma festa muito cobiçada no nosso município e que venham torcer por mim e votem no site para que eu seja a Garota Internet também. Com imagens de Rudineia e Ana Paula Esbocheiro para o Florestanoticias.com